O Internacional não ganhou nada em 2017 e nem o Colorado mais otimista acha que vai ganhar alguma coisa nessa temporada e só resta trabalhar por essa guerra, vai lutar para não ser rebaixado. Desde 2002 o Internacional não conseguia estar fazendo o contrato de vingar sem título. Em 2002 engatou uma primeira e até 2016 enfiava pelo menos uma taça no armário. No ano passado não enfiou nem a taça do Campeonato Brasileiro da Série B, tinha a obrigação de ganhar, a obrigação. Um time com uma folha de 10 ou 11 milhões, somados os outros 19 talvez não tivesse essa folha, tinha a obrigação e foi vice-campeão. Por culpa desse vice-campeonato, começou a Copa do Brasil na primeira fase, se tivesse sido campeão começaria nas oitadas. Tem alguma coisa que é mais grave do que isso. O Internacional passou toda a temporada passada sem padrão de jogo. Entra 2018, janeiro, fevereiro, março e abril, o que se vê? O Internacional hoje é a soma do nada mais nada que dá rigorosamente nada. A partida, Salvador, o Barradão, a derrota por 1 a 0 e depois queda nas penalidades, deve ter deixado o torcedor colorado e cabelo em pé. A atuação do segundo o tempo foi assustadora, assustadora. Só Deus sabe o que vem pela frente aí e domingo é contra o BAM 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 pelo Brasileiro, o Palmeiras. Bom final de semana a todos.